Fala galera do YouTube, beleza galera, quem tá falando aqui é o Premier Henrique, ele vem aqui em mais um vídeo do meu canal E hoje galera, vou estar trazendo pra vocês aqui uma gameplay, esse jogo aqui é Humber Stars, né, futebol, um jogo de futebol aí Que você controla vários animais, né galera? Bom, eu estou nessa arena aqui, ó, eu consegui recuperar minha conta e eu estou nessa arena aqui Então vou estar trazendo pra vocês aqui uma pequena gameplay, espero que vocês gostem, beleza? Se tiver gostado, deixa o like, se inscreva aí Então é isso galera, é Fica com a gameplay Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal